E a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária adverte que Porto Alegre precisa de um plano contra ocorrências que prejudiquem a água. Uma questão em pauta com o mau cheiro e o gosto ruim dela na capital. No verão são as algas que deixam a água verde, mas com gosto ruim. No inverno, há dois meses, a suspeita recai sobre a indústria. O fato é que a água em Porto Alegre está com gosto cada vez mais desagradável. E não há um plano de prevenção em caso de incidentes, como secas ou derramamento de produtos tóxicos. O alerta vem da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Técnicos dos órgãos que trabalham em DEMAI, Corsã e os outros órgãos dos municípios, eles têm condições de resolver. Só que a gente sabe que falta o planejamento. Falta o planejamento de integração entre esses órgãos de abastecimentos. Falta o planejamento de integração com os órgãos de controle ambiental, com os atendimentos de emergências, com defesa civil, para de uma forma planejada e poder agir de forma organizada e saber em condições rapidamente, em curto prazo, poder resolver a situação. Desta vez, a empresa Centralique está sendo apontada como causadora do problema da água na capital. Mas especialistas dizem que as causas são várias. Uma delas é a qualidade dos rios que abastecem Porto Alegre e região metropolitana. Rio dos Sinos, Gravataí e Caí estão entre os dez mais poluídos do Brasil. Além de receberem toneladas de resíduos da indústria, também são depósito de esgoto. Apenas 15% do esgoto das cidades próximas a esses mananciais são tratados. O restante é jogado nos rios. Toda a matéria orgânica que é liberada através do esgoto, ela vai ser degradada naturalmente. Mas para isso, muitas bactérias vão ser necessárias e dentro desse processo, por exemplo, se consome oxigênio. O mesmo oxigênio que dentro da água é importante para os peixes, para as algas, para a vida dentro do recurso hídrico. Se eu tenho muito esgoto, muitas bactérias vão ser requeridas e muito oxigênio vai ser consumido. Eu vou tornar esse sistema pobre. Eu vou tornar esse sistema impactado. Então, assim, é extremamente importante as ações que vêm sendo tomadas pelo poder público em buscar o tratamento do esgoto domiciliar.